A CIDADE NO BRASIL Opa! Uma novidade, uma coluna Aqui já Titular Um iPad Full Band Muito bem Um iPhone Vou pegar a família Já mais bonita A zona da seleção Espetáculo Outra Um bolzinho Vou usar Isto Um casaquinho A fera também Tênis A zona da minha coleção Parece É? É Não vai ser Uma roupinha Espetáculo Muito bem Vem a agradecer à Nike Por este grande presente Espero que este É uma grande motivação Para fazer um grande europeu É uma grande Uma 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 Obrigado.